A primeira divindade grega, ou o primeiro dos deuses, o caos. Como em várias outras mitologias, na mitologia grega também tem várias teorias sobre a origem do mundo. Para o Homero, tudo começa com o Titã Oceano. Para outras pessoas, o começo está relacionado à personificação da noite e também deusa chamada Nyx. Mas para o Exíodo, tudo começa com uma antiga divindade, que é chamada de caos. O caos seria a primeira forma do universo, e também a junção de tudo que há de poderoso nele. A maior parte seria energia negativa e também escuridão. Segundo os contos, o caos seria o primeiro de todos, a origem de tudo, o vazio e o espaço intocável de todo o começo. O Exíodo também falava que o caos poderia ser também um lugar habitável, que é mais ou menos igual ao Tártaros, que também é uma divindade antiga, mas também serviu de prisão para os Titãs. E o caos seria mais ou menos algo parecido, só que é claro que ele não seria uma prisão. Era um lugar sombrio, que ficava entre a Terra e o próprio Tártaros. Dizem até que durante a Titanomarquia, quando Zeus pegou alguns raios e jogou nos Titãs, lá na região do caos ficou um calor imenso. Outros contos dizem que no começo de tudo, havia apenas o vazio e a escuridão. Isso tudo seria o próprio caos. E dele mesmo acabaram surgindo três divindades, que eram Gaia, Terra, Tártaros do Submundo e Eros, que seria o Amor, que seria o mais justo entre os deuses. Logo depois, surgiram mais duas divindades, que eram Erebus, que seria a escuridão, e Nyx, que era a noite. E da junção desses dois, acabaram surgindo mais divindades, que era o Aether, que era o ar divino, e Emera, que seria o dia. Só pra vocês terem uma ideia dos poderes dessas divindades, a Nyx teve alguns filhos com o caos. Sim, com o caos. A mitologia grega não tem muita ética. Mas enfim, esses filhos que ela teve, foram temidos até mesmo pelo próprio Zeus. Esses filhos, ou melhor dizendo, filhas, eram simplesmente as Moiras. E essas velhinhas aí, ou bruxas, se você preferir chamar assim, são as controladoras do destino. Essas três irmãs eram formadas pela Cloto, que era a que tecia o fio da vida, e também cuidava dos partos e dos nascimentos. Pela Láxis, que era aquela que decidia o que aconteceria na vida de cada pessoa. E pela Átropos, que era ela que cortava o fio da vida. Ou seja, ela decidia como cada pessoa iria morrer. Um detalhe, quando ela decidia isso, ela nunca voltava atrás. Aí você deve estar se perguntando por que o Zeus temia tanto essas velhinhas. Pelo simples motivo, de que ele é mesmo o Zeus, sendo o deus dos deuses, pode interferir no destino. Aí a propósito, se você quiser saber mais sobre as Moiras, tem um vídeo só delas aqui no canal. Conforme o tempo passou, começaram a duvidar um pouco sobre a função do caos na origem do mundo. Alguns até mesmo começaram a duvidar que ele foi o primeiro de todos. Já que o próprio Zildo já dizia que ele nasceu de alguma maneira. Alguns diziam que ele nasceu da neva e da escuridão. Já outros diziam que ele nasceu da junção do Cronos, que era o tempo, junto com a Nanki, que seria a necessidade. Mas tem algumas versões que dizem que Zeus, Gaia e Cronos sempre existiram. Não tendo assim a necessidade de haver uma criação. Ou até mesmo a necessidade de haver o caos. E ainda tinha um outro grupo de pessoas que acreditavam numa história totalmente diferente. Tanto da origem do mundo, quanto do próprio caos. E segundo eles, o caos era filho de Cronos, irmão de Aether e Erebus. Ele seria como um artesão, que acabou criando um ovo. E desse ovo acabou surgindo uma outra divindade, que era chamada de Phanus, ou Progênitos. E essa divindade era bissexual. E dela mesma acabou surgindo tudo o que conhecemos. Bem, eu acho que eu já contei a origem do mundo falando sobre a história do caos. Mas eu vou repetir aqui, e de uma maneira mais certinha, digamos assim. Que é a história mais comum, né? Bem, no começo de tudo existiu o caos. E do caos acabou surgindo o Gaia, o Tartarus e Eros. E depois surgiram a Nyx e o Erebus, enfim. A Gaia acabou criando Uranus, que seria o céu. E juntos eles tiveram 18 filhos. Tendo Hecatonkerus, Titãs e Ciclopes no meio desses filhos aí. Só que o Uranus não queria acabar perdendo seu trono. Então ele sempre empurrava os filhos de volta pra barriga da Gaia. Que acabava causando uma dor imensa. Então a Gaia olhou pro seu filho, o primogênito, que era o Cronos. E pediu para que ele castrasse o seu pai. O Cronos foi lá, fez isso e tirou todos os poderes de Uranus. E acabou tomando o trono. Só que mais tarde, o próprio Cronos acabaria tendo seu trono tomado pelos seus filhos. Só que daqui pra frente, é outra história. Mas se você quiser saber a história do Cronos, tem um vídeo dele aqui no canal também. Bem galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando o like ou dislike. Se inscrevendo no canal. E deixando aí nos comentários, algum assunto pra um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.